1945, a cooperação americana-soviética contra o Japão. Siga o canal também no Twitter para acompanhar as principais notícias militares. O link do Twitter está na descrição deste vídeo. Em 10 de abril de 1945, um cargueiro soviético prosseguiu para um cais em uma base militar congelada em uma remota ponta do Alasca, apropriadamente chamada de Cold Bay. Dentro dela havia mais de 500 marinheiros da Marinha Soviética. Os soviéticos haviam chegado para treinar no primeiro dos 149 navios que a Marinha dos Estados Unidos estava transferindo para a União Soviética. A missão secreta dessa frota, transportar o Exército Vermelho para uma invasão no Japão, mesmo quando Moscou e Tóquio permaneciam oficialmente em paz, por meio do Pacto de Neutralidade, após o Exército Soviético esmagar as forças japonesas na Mongólia, na decisiva Batalha de Kalkingong, em outubro de 1939. Alguns anos antes, os Estados Unidos tinham amplas evidências de que uma invasão anfíbia das ilhas japonesas se revelaria excepcionalmente sangrenta e destrutiva. Foi então que o presidente dos Estados Unidos na época, Franklin Roosevelt, fez questão de atrair o massivo Exército Vermelho para apoiar uma invasão. Mas o líder soviético, Joseph Stalin, a princípio não estava interessado. Foi apenas em outubro de 1944 que Stalin disse a Roosevelt e ao primeiro ministro britânico, Wilson Churchill, que só avançaria com o Exército Vermelho sobre os japoneses, três meses após a derrota da Alemanha nazista e se fornecessem os navios americanos. Apesar de na época possuir experiências anfíbias, os soviéticos não tinham as capacidades massivas especializadas de desembarque anfíbio dos aliados ocidentais e não possuíam tecnologia anfíbia de ponta. Se os Estados Unidos quisessem assistência soviética para uma invasão no Japão, não só precisariam armar os navios, como também teriam que treinar marinheiros soviéticos para operá-los. Esse projeto secreto ficou conhecido como Projeto Hula, um plano estudado durante anos por Richard Russel, autor do livro Projeto Hula, Cooperação Soviética Americana Secreta na Guerra Contra o Japão. O link deste livro estará disponível na íntegra na descrição deste vídeo. Foi então que em fevereiro de 1945, Washington e Moscou concordaram em providenciar uma transferência de navios em Cold Bay, pois o local abrigava a base abandonada do exército de Fort Randall e não tinha população civil. Como os soviéticos permaneceram oficialmente neutros, era essencial que o acúmulo naval codinome Projeto Hula permanecesse em segredo. No final, uma transferência de 180 navios foi aprovada. Os mais capazes foram as fragatas de patrulha classe Tacoma otimizadas para operações antissubmarinas, com três canhões de três polegadas e múltiplos canhões antiaéreos. No entanto, a adoção mais importante consistia em 30 infantarias de embarcações de pouso, equipadas com rampas que podiam descarregar mais de 200 soldados em uma cabeça de praia. Um fluxo constante de navios foi desativado do serviço da Marinha dos Estados Unidos em cerimônias especiais e enviado para a União Soviética com equipes treinadas. Em 31 de julho, mais de 100 embarcações chegaram ao porto de Petropavlovski. Três meses depois da rendição da Alemanha nazista, o Exército Vermelho e a Marinha Soviética entraram em ação na Manchúria e nas duas cadeias de ilhas paralelas que levavam como ponto de partida para a ilha japonesa de Hokkaido, respectivamente. O projeto Hulha só foi encerrado em 4 de setembro, dois dias após a rendição oficial japonesa no USS Missouri, tendo treinado 12 mil marinheiros soviéticos e transferido 149 navios para as mãos soviéticas. Apesar do número ser maior, houve avarias por causa do Ártico, que culminaram em baixas. Quatro meses depois do encerramento, a Marinha dos Estados Unidos exigiu o retorno dos navios. A cooperação americana-soviética deu fomento ao poder dos aliados, contribuindo na agressividade de um ataque surpresa muito bem planejado nas costas japonesas pelas potências americana e soviética. Obrigado.